E aí, pessoal, aqui quem fala é o Walkie666 e estamos aqui de volta em Robocraft. Dessa vez aqui dei uma melhorada aqui no meu rover e vamos participar aqui das primeiras batalhas. Com o meu rover novo aqui, totalmente reformado e reconchutado aqui para o combate, eu melhorei ele aqui em algumas coisas, design, algumas coisinhas mais, para que ele funcionasse como um rover, não só como tanque. Bom, ele ainda está com um pouco do design do tanque que eu comecei a fazer, mas ok, né? Bom, de robôs eu tenho aqui o meu caça, que eu preciso do vif para arrumar ele, para pintar ele direitinho. Tem aqui o meu super tankudo aqui, que eu vou ter que melhorar ele também, mas até que ele está muito bom. Só acho que ele está com pouca CPU, porque eu quero fazer com ele. E agora temos aqui o robô 18. Bom, vou estar deixando aí para vocês escolherem o nome para ele. Eu coloquei uma bandeirinha do Brasil, coloquei essas coisinhas aqui, umas turbininhas para ele correr mais rápido. Coloquei também mais armas nele. Coloquei, deixei só duas sniper mesmo. Eu acho que eu vou levantar um pouco mais essa arma aqui, por causa que ela está um pouco baixa ainda. Eu vou levantar ela, porque eu quero que ela mate os bichinhos com mais facilidade. Então, deixa eu ver aqui. Então, vamos ver. Acho que essa altura aqui está bom, né? Ela está bom porque a coisa eu deixo assim. Beleza. Opa, aqui também, né? Vamos lá. Perfeito nos trinques. Pintar aqui tudinho. Beleza. E vamos pegar nossa arma de novo. Então, cadê ela? Aqui. Beleza. Agora temos a arma um pouquinho mais levantada, que é bom. E penso em colocar uma proteção melhorada aqui. Vou tirar esse negócio daqui, por causa que não está fazendo nada. Olha isso. Vou colocar um daqueles escudos aqui, para eles não quebrarem com tanta facilidade. É. Acho que não dá. Ok, né? Deixa eu ver aqui, ó. Mas pode ganhar todos. Deixa eu ver. Vou colocar aquele negócio de volta, então, né? Apesar de eu quase não estar usando isso daqui. Eu só usei uma vez. Tipo, não foi nem tão impressionante. Eu só quebrei o cara. Caraca, eu preciso de CPU urgente, na moral. CPU está... Está bem bosta. Mas, ok, né? Já temos aqui o nosso... Nosso robôzinho aqui, lindão. Ele já está pronto aqui. E vamos para o fight. Eu vou tentar o modo T-Pitch, dessa vez. Vamos ver se a gente consegue aí matar alguns caras. Eu ganhei uma vez o T-Pitch. Eu quero ganhar de novo, por causa que ele vem com aquele Krat, mas... Mais overpower. E eu quero ele. O modo mais fácil é ganhar o T-Pitch. Vai ter probabilidade só de vir três itens normais e alguns de... De VIP. Mas... É melhor que nada, né? Melhor que eu não ganho nada. Então, vamos ver aqui como que vai sair isso. Um cara que está colocando, sei lá, um número aleatório. Tá. A configuração do meu robô é uma arma para perto, campo de força, que ele vai cobrir só a minha parte frontal. Eu também tenho sniper, tenho duas snipers e quatro carbons SMG, que elas são quase iguais a SMG normal. E o T-Pitch funciona assim. É free for all mesmo e quem tiver a maior pontuação ganha. E quem não tiver, se fudeu. Então vai ser assim, quem fizer 17 kills até o final da partida ganha ou quem chegar perto disso ganha também e foda-se. Quem fizer menos que isso, morreu e já era chablão. Já quero puxar logo a sniper e dar um tiro naquele cara que eu já estou vendo ele. Good luck, boa sorte. O cara é um GG da vida, então. Primeiro tiro da partida foi meu. O cara vai voltar e... Ih, caralho. Ih, caralho. Eita, cuzão. Ah, me fudinho. Nossa, o cara já puxou a nano ali. Ih, caralho. Os blocos foram sacudinhos no ar. Deixar não. Deixar barato não. Foi o primeiro kill da partida. Eu e o nego que matam mais aí. Caramba, eu vou ter que ficar em campo aberto mesmo pra tomar tiro. Ó, já tá, já tá até, né? Estreio no massacre da vida aí. Surpreendido, puta. Oh, yeah. Matei o líder? Agora chupa a sociedade. Não, você não vai curar. Eu vou fazer de tudo pra te matar agora, por causa que você agora é meu kill. Merda, errei. Errei de novo. Não, não mata ele não, mata ele não, mata ele não, mata ele não, mata ele não. Deixa pra mim. Oh, merda. Merda, eu tô muito vesgo. Droga, 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 droga. Caramba, é um plasma. Caramba, minha mira tá uma bosta, na moral. Na moral, eu preciso vazar daqui. Tô sem minhas armas. Oh, caramba. Então, o cara acabou de desertar aqui. Vamos lá, quatro, três, dois, um. Ok. O cara tá me trucidando aqui. O cara não colocou o escudo, nem nada do tipo. Caraca, moleque. Caramba, os caras me cercaram. Só por terra e por ar. Chablau, meu amigo. Oh, merda. O rover aqui não tá me ajudando, não. Vamos lá. Oh, merda. Como é que... Oh, que raiva. Não consigo desarmar o cara, mas o cara consegue me desarmar. Merda, 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 merda. Dá um perdido, né, ali. Oh, caramba. Não vou conseguir dar um perdido, não. Olha só. E aí, me fudir já. Minha arma não apareceu agora. Por favor, vem, canhão. Vem, canhão. Vem, canhão. Surpreise, mano, foker. Dormiu na praça, o jacaré abraça. Caraca. Caraca, velho. Os caras tão... Velho do céu. Tô com muito azar. Tô todo mundo me cercando. O cara que matou mais já matou oito. Eu só matei dois. Tá, vou ter que ligar o modo de apelação aqui. Nosso cara matou cinco. Esse vídeo. Caralho. Batei. Caraca, velho. Sai de mim, chulé. Nossa, velho. Os caras me amam, hein. Caramba, já morri quatro vezes. Ah, gente. Não conseguiam ganhar. Véio, os caras me amam numa focação do caramba, hein. Ah, sério? Eu queria isso. Porra. Ó, quem quiser me dar um vipzinho aí. Porque, porra, tá fazendo falta. Então, é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito. Se inscreve no canal, quem já não for inscrito. Compartilha nas redes sociais pra me dar uma força aí pra ajudar aí na divulgação. Coloquem aí nos comentários os nomes que vocês acham adequado aí pro meu tanquinho aqui. Meu tanquezito. Bonitão. Se vocês querem sugerir também estilos de construção ou até mesmo fazer carcaça de veículo pra mim comprar, pra mim fazer um robô desse estilo. Sendo que a carcaça tem que suportar essa arma, essas duas, duas snipers, quatro SMG e um núcleo qualquer. E de resto, vocês podem também sugerir, ó, Walker, Walker Spider ou Walker Leggings. Ou então, rodas. Rodas, eu tô com pouca roda, então eu acho que rodas não vai ser muito útil. Ou então, rovers mesmo. E aí vocês sugerem aí, construam aí pra mim. E vocês me mandem aí o nome do robô pra mim pesquisar. E aí vai ficar mais fácil aqui. Ó, por exemplo, sei lá, montar nesse estilo aqui. Ó, esse daqui ficou da hora. Colocou essas esteiras, rodas. Eu tenho essas rodas aqui. Colocou healer. Só que healer não tá me interessando muito. Isso daqui também não tá me interessando. Aí é tipo, se vocês quiserem mandar designs também. De carcaças pra mim colocar. Ó, esse daqui, ó. Ele fez pra ser... Ele não é sniper. Ele é só... Ele é só SMG e esses... Essas short guns que eu tô usando. Se vocês quiserem me mandar designs também. Se vocês acham que vão ser mais... Mais interessante do que o que eu tô usando atualmente. Mandem aí. Vai tá sendo bem útil. E também eu vou tá falando aí. O nome de quem me mandou o design. Pra ficar mais da hora. Se vocês também quiserem colorir com cores VIPs. As carcaças. Se vocês me avisem aí. As coisas que vocês vão usar. E coisas do tipo. Eu gosto mais da cor vermelho, amarelo e preto. E branco também. Pra construir. Esses robôs eu não gosto muito desse roxo. O verde também eu acho bacana. Alguns também. Mas é isso. Quem gostou do vídeo já sabe. Dá aquela força no like. No favorito. Compartilha com seus amigos aí. Que jogam Robocraft. E é isso. O Aken falou. O Aken vazou. E fui.